Olá, começa agora mais um ADM Entrevista no CFA Play e hoje vamos falar de administração e gestão condominial. A nossa convidada é uma grande especialista na área, Rosely Schwartz, administradora, escritora e coordenadora do Grupo de Excelência em Administração de Condomínios do Conselho Regional de Administração de São Paulo. Rosely, seja muito bem-vinda aqui ao CFA Play, muito obrigada pela sua entrevista. Eu que agradeço, vai ser um prazer participar, estar aí com vocês e agora no Brasil todo, né, levando essas informações, vai ser muito bacana, obrigada. Então vamos começar do começo, né, eu falei aqui do Grupo de Excelência do C.R.A., o que seria esse Grupo de Excelência e qual o trabalho desenvolvido por vocês? Esse nosso grupo, ele foi fundado em 2015, em outubro de 2015, e uma das finalidades desse nosso grupo é trazer a orientação, valorizar o trabalho do administrador, mostrar que a administração de condomínios também é um campo de trabalho, essa nossa área, a importância da administração de condomínios para o mercado, em ter pessoas capacitadas, treinadas, porque é o patrimônio das pessoas, né, e envolve, então, hoje no Brasil, nós consideramos, são mais de 18 milhões de pessoas que vivem em condomínio. E se arrecada, muitas vezes, né, em alguns condomínios, são muitos condomínios clubes, hoje, mais de um milhão de reais. Então, há necessidade de ter pessoas realmente mais capacitadas, treinadas, né, que preservem não só a segurança do patrimônio, mas também as questões financeiras, de segurança contra incêndio, que, então, hoje, a administração promoveu qual é uma atividade mais complexa e que existe, realmente, um preparo. Nós vamos iniciar agora um trabalho, acho que bastante importante, até que o pessoal tenha conhecimento, que é estabelecer um código de conduta para a área, né, boas práticas, mesmo, né, então, vamos trabalhar para o ano que vem, queremos entregar esse trabalho, que eu acho que vai ser um ponto muito importante de referência para que tenha no condomínio compliance, né, é o nosso sonho, em todos os níveis, né, conseguir ter uma gestão realmente séria, comprometida com boas práticas, né, com um código de conduta bastante interessante e válido para essa nossa área. Roseli, a gente está falando de uma área que é relativamente nova, porque a gente ainda tem regiões do país onde essa gestão profissional dos condomínios ainda não é uma realidade. Você já está nessa área desde a década de 90. Eu queria saber quando que começou a surgir essa profissionalização neste setor? Então, eu, assim, posso te falar, né, que hoje eu sou uma pesquisadora dessa área, porque todo dia a gente está aprendendo, é uma área fantástica, sempre tem novidades. E o meu livro, né, o Revolucionando o Condomínio, eu lancei a primeira edição em 1996, e hoje ele está na 15ª edição, atualizado, com vários capítulos novos, né, então a gente percebe que, dada essa complexidade da legislação, da exigência das pessoas com mais transparência, então há essa demanda por um maior profissionalismo, né, então o nosso grupo percebendo isso, a gente quer orientar as pessoas, orientar, de uma forma geral, a sociedade, da importância desse trabalho, da gestão dos condomínios, é o patrimônio, é o sonho das pessoas, e nós estamos assistindo, né, coisas trágicas, né, envolvendo a administração de condomínios, e por falta de ter o maior profissionalismo. Então há realmente necessidade de ter essa preocupação e de gestores realmente comprometidos com o que é correto, com a legislação, e atender, né, de uma forma ampla mesmo esse mercado. E nós estamos falando de empresas que trabalham especificamente com gestão de condomínio. Por que que essa atividade deve ser fiscalizada pelo C.R.A.? Eu acredito que, se não tiver a fiscalização, e eu isso observo em sala de aula e tudo nesse meu tempo, né, porque eu ministro o curso já há mais de 20 anos também, como é preocupante uma administração feita por pessoas não comprometidas, mas sem ter um respaldo, inclusive do nosso código de ética do administrador, né, que visa não só a ética, mas a responsabilidade, a transparência. Então é importante para melhorar a qualidade. Inclusive, contar, né, como um diferencial importante perante o mercado. Porque há muitas empresas que não são registradas, né, e que infelizmente prestam um péssimo trabalho, né, sem comprometimento realmente com tudo isso que eu falei com as normas, né, deixando o condomínio, assim, numa situação bastante complexa, até com umas dívidas, né, com relação à Receita Federal, ao INSS, e fora, né, problemas com relação à limpeza de caixa d'água, não ter o atestado de vistoria do corpo de bombeiros, isso compromete o seguro do condomínio de uma forma geral. Então há a necessidade dessas empresas, né, serem registradas e que a sociedade tenha esse respaldo, né, pelo menos se a empresa é registrada, tem como fazer uma denúncia, a empresa sofrer uma fiscalização, sofrer, né, um processo administrativo, e dependendo da seriedade, ser até suspenso por um tempo de exercer atividade, de perder o direito de exercer, né, se for uma irregularidade muito grave. Então eu acredito que isso vai trazer uma maior segurança para a sociedade de uma forma geral. Nós estamos assistindo, assim, tragédias, né, queda de marquise, desabamento de edifícios, então eu acho que precisa realmente a gestão, e as administradoras, que eu acho mais importante, assumir o seu papel de gestão, e não só deixar para o caso de síndico, né, porque muitas vezes eu questiono em sala de aula, mas quem administra? Aí a administradora fala, não, quem administra é o síndico. Aí você pergunta para o síndico, quem administra? Ah, é a administradora. Então, quando ficar esse empurra-empurra, quer dizer, não é ninguém. Então precisa realmente as empresas sérias assumirem o seu papel, e com isso, né, eu acho que está recebendo valor, né, inclusive do seu, da sua taxa condominial, aquele valor que ela vai cobrar, ter, realmente, ser mais alto, do que as empresas que não fazem realmente gestão, né, que fazem apenas processamento de dados. Então, eu acho que isso vai ser um diferencial importante, né, assumir realmente como gestor, mostrar para a sociedade que ele faz administração. Existe um padrão mínimo de uma construção para que ela seja gerida por essas empresas? Existe um número mínimo de moradores, um número mínimo de apartamentos, enfim? Não, não existe, né. Quem vai determinar até a escolha da administradora mesmo vai ser por meio de uma assembleia. Muitas, por exemplo, já visualizam na convenção essa possibilidade do síndico dividir a responsabilidade com uma empresa. Isso é até definido no Código Civil, né, no artigo 1348, parágrafo segundo, onde possibilita a transferência de parte da responsabilidade do síndico, então, para uma empresa administradora, que assuma parte das suas funções administrativas. Então, isso, dependendo do que estiver definido na convenção, pode ter, ou não, aprovação em uma assembleia. O que eu recomendo sempre que seja levado para a assembleia, para que todos, né, fiquem sabendo quem é a empresa que está assumindo, então, essa responsabilidade. Então, não há, se ele é um condomínio constituído na forma de lei, certo? Não importa o número, né, de unidades, porque todos têm, de uma certa forma, alguma complexidade. Tem, por exemplo, que não tem elevadores, se tiver um número pequeno de andares, né, tem outros que são blocos com um número pequeno de andares, mas tem um número muito grande de torres. Então, isso que vai definir, né, essa divisão de responsabilidade, eu acho que é uma coisa importante. Quando eu comecei a trabalhar, inclusive no condomínio que eu fui síndica, nós tínhamos a autogestão, onde a administração era feita totalmente interna no condomínio, sem o apoio de uma empresa especializada. E aí, logo no início dessa minha gestão, eu pude perceber que havia uma série de irregularidades, inclusive com o cumprimento da folha de pagamento, que não atendia o que a convenção determinava, né, deixavam de entregar RAIS, DIF, né, a folha mesmo, né, por exemplo, o salário de habitação, ele só entrava, ele não saía, não tinha inspeção de limpeza de caixa d'água, ela nasce de água, quer dizer, não tínhamos o ABCD, né, que fala do corpo de bombeiros, a vistoria, quer dizer, era feito, né, o condomínio, ele tinha uma ideia errada, que estava fazendo uma economia, não pagando uma taxa para uma administradora, só que estava constituindo um passivo trabalhista, risco de segurança à vida das pessoas, quer dizer, isso é uma economia que não tem sentido. Então, nós precisamos dividir os síndicos a responsabilidade com uma empresa realmente comprometida em cumprir, em trazer a atualização da legislação, né, e trazer todos os requisitos para que se cumpra, né, de uma forma clara, então, trazendo segurança, transparência, mais tranquilidade para aqueles que moram naquele conjunto, não é? A senhora tocou num ponto importante aí, seria uma falsa sensação de economia, né, E aí, passando essa administração para essa empresa, toda empresa tem que ser registrada e precisa ter um responsável técnico? Quem é essa pessoa responsável técnico, essa figura do responsável técnico, necessariamente é um administrador? Então, o responsável técnico, no caso da administradora, é um administrador. Então, a administradora, ela precisa ter o registro, ela como pessoa jurídica, e ter um responsável técnico que seja administrador. Não há necessidade de ser um sócio da empresa, porque muitas administradoras são formadas até por advogados, né, então não há essa necessidade de ser um administrador, mas o responsável técnico tem que ser um administrador. Mas o que eu recomendo, né, para que haja qualidade, que pelo menos exista o responsável técnico e o administrador, para que ele possa ter esse diferencial na sua empresa. Porque se nós estamos falando de síndico, nós estamos falando necessariamente de gestão, correto? Isso. O síndico, né, o síndico morador, e aí nós entramos numa questão bastante polêmica, né, que o síndico morador, né, do meu ponto de vista, não tem a necessidade nem de pensar em registro, nada disso. Ele tem, né, vai fazer uma gestão bacana, eu conheço muitos síndicos moradores que trabalham, né, com seriedade, tem parceria com empresas administradoras também sérias e fazem uma gestão muito bacana, né. Agora, o síndico profissional, né, aquele que tem como opção de vida administrar condomínios de terceiros, né, esse nós entendemos que ele também deveria ter o registro no C.R.A., né, por fazer gestão, certo? E aí é a opção de vida dele, é toda essa responsabilidade. Mas é uma questão, essa específica, do síndico profissional, que se levantou-se agora, né, é praticamente uma profissão, vamos falar assim, está se levando para ser uma profissão, vai ter muitas discussões com relação a isso, o mercado, eu acho que ainda não entendeu muito bem a importância, né, dessa pessoa ser registrada, porque ele também tem uma responsabilidade, é uma opção de carreira, então, né, nós entendemos que ele também precisaria ter além da administradora, para completar realmente esse papel, né, da gestão do condomínio. Então, o síndico, ele tem funções administrativas e a administradora também assume, por meio de contrato, também essas funções administrativas. E, Roseli, esse é um novo posto de trabalho para o administrador, se é que a gente pode falar assim, mas como é que está esse mercado? Em quais áreas do país que esse mercado já está mais desenvolvido? Eu posso, eu fiz o curso, né, de MBA na ONS, de gestão de facilidades, onde tive contato com prédios comerciais, né, prédios, edifícios corporativos, onde o administrador, né, o gestor de facilidades, então, há o maior profissionalismo, maior profissionalismo, inclusive os síndicos profissionais que administram esses edifícios, também, né, tem o maior preparo, realmente, para fazer essa atividade. Então, eu acredito que os prédios residenciais é uma atividade, vamos falar, recente, mais ou menos recente, eu já falava dessa opção de carreira, quando comecei a dar aula na FMU, que é uma faculdade aqui de São Paulo, eu já falava de uma opção de carreira, a de síndico profissional, né, então, isso já, eu via isso como uma possibilidade, inclusive um campo de trabalho para os administradores, né, porque é fazer gestão, tem que fazer planejamento, tem que acompanhar a folha de pagamento, tem todo o planejamento de orçamentário, do ano, acompanhamento, todos os controles, utilizar técnicas administrativas que a gente coloca aqueles princípios da administração, né, colocados por Taylor lá no início do século passado, que é o planejamento, a organização, o controle e a direção, isso o gestor tem que estar fazendo constantemente, né, então, usar o ciclo do PDCA, que é planejar, verificar, então, isso é fazer gestão, é ter o condomínio nas mãos, né, e isso que eu falo muito para os meus alunos, que para você falar que você é um síndico profissional, você tem que entregar trabalho, né, você tem que entregar relatórios, você tem que colocar índices de melhora da sua gestão com relação à redução de água, de energia, né, quanto à redução de falhas, por exemplo, de elevadores, né, de número de chamados para problemas com a bomba, então, isso é fazer gestão, né, tornar o edifício, então, né, que trabalhe de uma forma sem plena, como uma orquestra, né, tudo ali sendo gerenciado, então, isso, para mim, é ser síndico profissional, e não o que eu observo, infelizmente, que o pessoal tem uma ideia de ganho, de dinheiro, de fácil, né, sem colocar a responsabilidade, e a entrega do trabalho, né, relatórios de prestação de contas, na hora que tem a assembleia, aquela assembleia anual super importante, você fazer como as empresas, que a minha visão é que o condomínio precisa ser gerenciado como uma empresa, né, com a seriedade das empresas, então, nada mais correto que quando vai fazer a prestação de contas, você ter relatórios, você ter gráficos, você ter quadros que demonstrem como é que foi aquele período, né, não como ocorre hoje nos condomínios, onde a administradora chega, coloca em cima da mesa 12 pastas do ano, e pergunta se alguém tem alguma dúvida, e aí as pessoas se olham, né, ah, ninguém tem dúvida, foi aprovado por unanimidade, então, para mim, isso não é gestão, sem conhecimento, sem mostrar o que aconteceu, as dificuldades, os ganhos, então, é isso que eu procuro passar para os meus alunos. Gostaria de saber qual a sua avaliação, por exemplo, com relação à campanha que o CFA, não só o CFA, né, mas juntamente com todos os CRAs, encampou agora em prol da fiscalização, da gestão condominal mais profissional, é importante essa conscientização da sociedade? E por quê? Nossa, muito. Nosso grupo ficou, assim, super satisfeito, porque, como eu falei, nós começamos em 2015, né, e agora vem esse apoio, né, o nosso presidente, o Roberto, sempre nos deu apoio, né, e levando isso também agora o nosso presidente do CFA também, percebendo isso, para a gente é, assim, um reconhecimento, né, dessa importância dessa área para a sociedade. Então, eu acho isso fundamental, né, essa questão da fiscalização, que cada morador possa se tornar um fiscal, ajudar o conselho a identificar as empresas que não têm registro, né, e aquelas que têm o registro, a gente poder, né, estar perto, poder ajudar com formação para que eles melhorem cada vez mais. Nós achamos isso que foi maravilhoso. Nós temos no grupo duas pessoas que têm administradoras, e um dos pontos que era muito colocado é isso, a falta de fiscalização, e, às vezes, até em eventos mesmo, nós ouvimos, né, ah, vocês, eu tenho registro, mas eu sei que tem pessoas que não têm registro, e estão trabalhando, estão competindo comigo de uma forma desigual, né, então, eu acho que esse trabalho, eu sei que vai ser longo, não é uma coisa que vai ser feita de um dia para o outro, vai ter muito também da conscientização da sociedade, e é isso que eu trabalho, levo para os meus cursos, levo para as minhas palestras, né, e esse trabalho agora, em ordem nacional, conscientizando as pessoas dessa importância, eu acho que vai ser uma soma muito grande. Muito obrigada, Roseli, pela sua participação aqui, seja sempre bem-vinda. Eu agradeço, e me coloco à disposição, até para desenvolver temas pontuais, não é, para essa questão, o tempo eu sei que é pequeno, mas, aí, me coloco à disposição, tratar trocando ideias, trazer esclarecimentos aí, para essa nossa área. Muito obrigada. Eu que agradeço a participação. Essa foi Roseli Schwartz, administradora e especialista em gestão condominial. A gente fica por aqui, até a próxima. A gente fica por aqui,